Papai, há muito tempo eu estou para conversar com o senhor e... Agora eu decidi. Não pode ser num outro momento? Num outro lugar? Aqui é o melhor lugar. Diante do retrato da mamãe. Esteja onde estiver, sei que ela me dará razão. Claro que ela lhe dará razão. Ela te amava muito. Se ela estivesse viva, não iria querer que o senhor esquecesse que está vivo. O que está dizendo? Papai, o senhor não cuida dos seus negócios. Nunca mais criou uma nova variedade de rosas. Eu perdi a inspiração. Papai, essa casa virou um túmulo. Não fale assim, Felipe. Não fale assim. Respeite o amor que dedico à memória de sua mãe. Amor? Isso é uma obsessão. Felipe, não tenho o direito de me criticar. Eu critico sim, porque o senhor nunca foi um pai pra mim de verdade. Sempre ausente, perdido na sua saudade. Não tenho o direito de levantar a voz contra mim, Felipe. Que tipo de filho pensa que é? Minha família inteira sempre cultivou rosas e você nunca se interessou por elas. Nunca! Diz que nunca mais... Nunca mais criei uma nova variedade de rosas. Então por que você, Felipe, que é jovem, não cria uma? Hum? Por que nunca se interessou pelas rosas? Para eu me interessar, o senhor teria que ter estendido a mão pra mim. Me acompanhar nos primeiros passos e me fazer entender o amor que sente pelas flores. Mas eu sempre fui deixado de lado. Eu e toda essa casa. Papai, eu olho em torno e só vejo paredes velhas. Será que você não entende que a sua vida tem cheiro de mofo? Sua mãe teria vergonha se eu ouvisse você falar assim. Ela teria vergonha se visse o senhor vivendo assim. Será que você não entende? Mas será que ninguém entende? Pra mim, Felipe, a sua mãe continua viva. Sei que parece loucura. É loucura. Mas dentro de mim, tenho a sensação que ela pode aparecer por aquela porta a qualquer momento. Não faz sentido. Eu sei. Eu sei. Eu sinto como se ela ainda estivesse viva. Ouvi vozes alteradas. Eu devia discutir com o seu pai, Felipe. Apenas pedi pra você como filho dar um conselho a ele. A culpa não é sua. Meu pai que está ficando louco. Sei que não gosta que entrem aqui. Perdoem-me, mas... Ouvi o tom das vozes de vocês. Pai e filho não deviam discutir. Felipe não entende que eu ainda amo a mãe dele. Mas é difícil pra um jovem entender um sentimento assim tão profundo. Às vezes eu me pergunto... Esquece. Bom. Agora que começou, termina. O Felipe é revoltado, Rafael. Faço o que posso, mas... Eu sou apenas a governanta desta casa. E prima. Mas às vezes... Enfim, eu vou falar o que penso. E se você se casasse novamente? Pra ter alguém com uma autoridade... Quem sabe ainda poderia melhorar o Felipe. Eu não penso em me casar, Cristina. Nunca mais. Eu sei. E respeito. Foi só uma maneira de dizer. Mas o Felipe precisa de uma mãe. E eu sei que você... Também precisa de uma... Uma companhia. Eu tenho você, Cristina. A mim? É, minha amiga. Amiga? Alguma coisa errada? Não, eu... Fico feliz por ser sua amiga. Só não se esqueça... Que eu vou estar sempre aqui. Pro que der... E vier. Tchau, tchau.